Você e sua família merecem viajar neste carnaval, mas é claro de carro novo, por isso tem que aproveitar o verão de carnaval que acontece na Guaibacara em três endereços. Isso mesmo, Auto Shop Curitiba, Auto Shop Minha Verde arrebentando este final de semana em Guaibacara aqui na Francisco de Irosso há mais de 24 anos, gente, são mais de 200 oportunidades. Venha conferir porque aqui o estoque é repleto e olha só, com muita qualidade. Com vontade, olha só, esta Sorrento, carro para família, espaçoso, confortável, seguro, carro tudo de bom, hein? E é de babá, porque ela está linda, gente, é uma EX 2007, ela é top de linha automática com teto solar, 4x4 a diesel. Agora olha o preço, arrebentando, R$ 73,900 e se você quiser financiar uma pequena entrada, R$ 1.411 na parcela, ela é sua, Juliana. É fácil para ter um carrão desse, é feirão de carnaval, é aqui na Guaibacara, Auto Shopping Curitiba, Auto Shopping Linha Verde e aqui. Há mais de 24 anos, Francisco Deiroso, 1842, o telefone 32752000 e o site guairacar.com.br. Vem conferar. Neste carnaval você entra na avenida, mas entra de carro novo. Isso, é aqui na Guaibacara. Vem pra cá. Neste carnaval você entra na avenida. Obrigado.